Em 2010, ele se vira titular, né, do Palmeiras, porque eu acho que você brigava, depois o armeiro sai já, você brigava posição com o Gerley, aí tinha o Fabrício também, eu lembro que jogava ali. É, poderia jogar. E aí tinha o Rivaldo também, o genérico. Rivaldo chegou, exatamente. Não, o Fábio... Eram os nomes, cara... Era uma época difícil pro torcedor, né, Gabriel? E vocês tinham noção e, cara... Com certeza, velho. Mas vocês tentavam honrar o Palmeiras da forma que dava e... É tipo assim, igual a conversa nossa nos batizouros, no vestiário, cara, era isso, velho, era, cara, é honrar a camisa que você tá vestindo, velho, é o Palmeiras, velho, não tem o que fazer, entendeu? Você tem que chegar e honrar a camisa, por mais que... É lógico, é normal, tem jogo, tem outros jogos que você vai entrar, velho, se você não tá bem, que é normal. Não é todo jogo que você vai tá 100%, não tem como. Tá mal, só que... Não tem como, lógico, comparar um Palmeiras daquela época com o Palmeiras de hoje, velho, não tem como, não tem como, entendeu? Mas a gente fazia de tudo pra... Sei, entendo que o torcedor passou muita raiva, né, naquela época, né? Mas eu sempre costumo dizer, o futebol é a fase, velho. É a fase. E quando a fase boa chega, é top demais. Eu tava no... A gente sempre brinca, pô, o palmeirense hoje merece muito a fase que tá vivendo, porque... E eu queria te perguntar desse jogo especial, porque eu tava no Paquembu, aniversário do Palmeiras 2010, 3x0 a Tratio Ganiens, 3 gol do Elias. E o Filipão dá uma entrevista falando que foi um dos piores jogos, aquele foi um dos piores jogos dele na história do Palmeiras. E ele fala muito sobre sua troca, né, com o Fabrício e tal, que ele se arrependeu de ter colocado você no lugar, porque o Fabrício era mais... Você era muito mais ofensivo, né? E o Fabrício era muito mais... Queria te perguntar, como foi esse dia? Porque o Marcos também, eu lembro que o Marcos tava no gol e o Marcos tava puto, né? O Marcos... Ah não, Marcos. Esses jogos o Marcão chutava... Chegava no vestiário chutando tudo, né? Como que foi pra você esse jogo em especial no dia do aniversário do Palmeiras, né? Ah, cara, pra gente foi uma vergonha total, né? Tipo assim, perder junto no aniversário, né, cara? E em casa ainda você fala, poxa, é horrível, é... Eu acho que nenhum jogador ele gosta de perder, né? Nenhum jogador ele gosta de perder, por mais que isso faça parte, mas... Gente, cara, você entrasse no vestiário e você via todo mundo, olhava, todo mundo cabeça baixa, ninguém falava com ninguém. Porque sabia que a gente tinha feito um jogo horrível, né, velho? Muito ruim e... Não tinha muito o que lamentar, era, cara, eu erguei a cabeça e segui caminhando, mas... Você entrava assim no vestiário e se olhava. Pra quem se olhava assim, você via que tava todo mundo... Reconheceu que foi mal no jogo, entendeu? Que foi um jogo horrível e... E depois é bola pra frente e segue o baile, entendeu? Porque não... Se ficar muito desse jeito também, às vezes isso daí pode atrapalhar no próximo jogo, né? Que ainda mais aqui no Brasil é jogo atrás de jogo. Ah, exatamente. 24 horas, né? Exatamente, você tem que já pensar no próximo jogo. Mas o jogo que você mais sofreu, pelo menos é o que eu acho, né? No Palmeiras, foi a eliminação contra o Goiás? Foi o jogo que você mais sentiu a derrota na sua passagem pelo Palmeiras? Esse foi. Esse não tem como esquecer. A gente já falou... Foi titular, né? Foi titular aqui. Lá também você foi titular? Lá, eu não lembro. Acho que não. Lá acho que não. Mas eu fui aqui. Mas, cara, foi um jogo que todo mundo ali tava confiante. A torcida, então, nem se falha, né? O torcedor tava ali, pô. Pra queimou lotado. Lotado. Tava lotado. E quando a gente faz o gol... Aham, vou ver. Velho, quando a gente faz o gol, falei assim, ah, já era. É, pra quem não lembra, o Palmeiras ganha 1x0 lá em Goiânia. Abre o placar aqui. E abre o placar aqui. Ganha lá com o gol do Assunção, né? Gol do Assunção, é. O Felipão toma um radinho na cabeça esse jogo. Ele fica puto, né? Ah, pode crer. Com razão, né? Sim, claro. A torcida do Goiás tá com... E esse time do Goiás tinha várias figurinhas. Riemann. O Douglas, que vai pro Barcelona, lateral direito. O Marcão também, zagueiro, né? O Marcão Cabelinho, que jogou no Palmeiras também. Se eu não me engano, ele era capim. Provavelmente o Yara devia estar no gol, né? O cara é o dinossauro lá, né? Verdade. Eu acho que o Vitor era no lateral direito. O Vitor veio depois do Palmeiras ou não. O Vitor já tava aqui. Eu acho que ele veio... Ah, o Vitor já tava. O Vitor, eu não vou lembrar. É, você que é o lateral esquerdo. Com quem que você confrontou ali? Mas eu lembro que o Vitor era, velho, um cara que todo mundo achava que ia voar no Palmeiras. Porque ele foi eleito. Ele foi eleito o melhor do brasileiro. No Goiás ele jogou muito. Aí no Palmeiras ele não conseguiu. Será que ele tava no Goiás? E era um Carlos Alberto também, né, meu irmão? Que jogou no Corinthians. Volante, que jogou no Corinthians. Sim. Na verdade, então... Cara, quando a gente toma o primeiro gol e toma o segundo, cara, eu falei assim, não. Não tô acreditando. E, cara, quando acaba o jogo, você tá louco. Aí eu falei agora, a derrota contra o Atlético-Guaniense. Mas esse daí, velho... Esse foi o mais doído. Não, esse daí foi doído. Tanto que eu comentei aqui e falei, cara... Tava sozinho e morando sozinho em São Paulo. Apartamento sozinho. Cara, passei a noite em clara, velho. Não consegui dormir. Aquilo me abalou muito porque... Ninguém acreditava, velho. Ninguém acreditava. Foi muito... Pra mim, foi muito pesado ter perdido essa oportunidade de chegar na final e poder disputar. Porque pelo... Como foi, entendeu? Do jeito que ganhou lá um a zero e depois a gente chegou em casa. Tava com o resultado ali. Só que a gente não ficou defendendo o resultado. Foi pra cima, fez, né? Saiu na frente e depois toma dois... É difícil, é duro. Então eu não consegui dormir. Meus pais me ligavam, tudo. Conversava com eles. E eles, né? Tentando me acalmar e tal. Mas eu não consegui, cara. Não consegui dormir porque pesou. Pesou muito. Essa derrota, acho que foi a mais doída, assim. É, todos os palmeirenses lembram, né? Não com carinho, óbvio, com um certo... Não, eu sei até de relato. É verdade. O Pescarmona desce no vestiário, né? Xingando um diretor clássico do Palmeiras. É, mas é normal. Escorraçando todo mundo. Não tem como, né, velho? Não tem como. Porque ninguém esperava isso daí, né? Como eu disse. Vou falar de novo. O modo que foi, entendeu? De ter ganho lá, saído na frente aqui. Sim. Então foi muito difícil. Foi muito difícil. E era um título plausível, né? Porque se o Palmeiras passa do Goiás, se não me engano, a final foi com o Tulanus, se eu não me engano. Não, era o Independente, acho. Independente? Acho que foi o Independente. Eu não vou lembrar. Eu lembro que era um time pequeno... Não, na hora tinha o Tulanus, não. Não, na hora tinha o Tulanus. Independente é grande da Argentina, né? Eu acho que foi o Independente. Mas eu lembro que era um time da Argentina... Dá, dá. Dá, dá. Até que o Goiás não ganha por muito pouco. Foi tipo pau a pau. O Goiás perdeu por pouco na final, né? Dá pra ganhar tranquilo. Mas, cara... Luizão, eu pensei que era a final do Sul-Americano... Sul-Americana, 10. 10. Se era a Lanuzi ou... Não, o Lanuzi foi a Ponte que perdeu. Ah, é verdade. Eu confundi. Foi a Ponte. Eu acho que foi o Independente. Que também foi Sul-Americana. Independente. Pô, mas dava pra ganhar. E naquela época... Eu sei, a gente tinha ganhado o Paulista em 2008, mas, porra, um título ali ia dar uma... É. E o Sul-Americano, pra aquela época, porra, era legal pra caramba. Exatamente. É, não dava vaga na Libertadores, não pagava tanto igual hoje, mas era um título, porra. Era um título, que naquela época era pesado. Exatamente. É mais ou menos que nem o São Paulo ganhou Sul-Americano em 2012. Os caras comemoraram como se fosse um Mundial. A gente ia comemorar aquilo, por causa da seca que o Palmeiras estava passando, né? Exatamente. Mas você que viveu esse período do Palmeiras assim, você acha que o que mais atrapalhava era essa questão de interna política? Porque a gente recebeu jogadores que jogaram nessa época aqui. E realmente a gente sabe que a politicagem no Palmeiras era complicada. Felipão fazia papel de dirigente, de assessor, de meio que tudo, né? Tentava controlar o clube inteiro. Hoje a gente vê como o Palmeiras é muito mais estruturado, né? De processo, enfim. Você acha que o que pesou mais ali? Você acha que o ambiente externo ali de vocês atrapalhou ou foi mais uma questão de jogo mesmo? E vocês poderiam ter... Cara, na minha opinião, acho que foi mais questão de jogo. De jogo ali. É lógico que não é hoje o Palmeiras que é hoje. Os dirigentes, tudo que estão hoje... Tem que ter um bom planejamento, né? Um bom planejamento, estrutura. Lógico, o Palmeiras já tinha naquela época. Hoje nem se fala. Você tem que ter as pessoas ali certas que saibam conduzir o clube, né? Mas eu creio que naquele momento foi mais questão de campo mesmo, de jogo, entendeu? Porque foi um momento que ninguém acreditava, né? Esse jogo, ter perdido esse jogo. E o modo como foi, né? Foi muito difícil. E são coisas também do futebol que tem coisas que não tem como explicar. Não tem explicação ali. Tem coisas que não tem como. Mas que ninguém acreditar, ninguém acreditar, velho. Os próprios jogadores, não tem como. E aí, curtiu a resenha? Então, para ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco! E aí, curtiu o vídeo? E aí, curtiu o vídeo.